A gente sempre comenta na nossa reunião, assim, antes do jogo, na nossa oração, sempre o Abel fala, normalmente eu falo, o Klemmer fala, e ali, poxa, eu sempre sonhei em estar num lugar daquele, num estádio daquele, podendo disputar um campeonato mundial. E aquilo dali, pra mim, não só pra mim, também pros outros jogadores, era uma Copa do Mundo, nós que nunca tivemos a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira, aquela dali era uma Copa do Mundo pra gente, porque tinha o Barcelona, que se for jogar contra muitas seleções do mundo, vai vencer muitas seleções do mundo, então a gente poderia considerar aquele jogo, aquele confronto contra o Barcelona, aquela possibilidade ainda, né, de enfrentar o Barcelona, como uma semifinal da Copa do Mundo ali, jogando contra o Auali. E eu sempre sonhei em estar ali, eu sempre vi meus ídolos, eu tinha sempre o Zico como um grande ídolo que eu tive, e quando eu olhava os jogos do Flamengo, no caso ele jogava no Flamengo, eu tinha uma confiança muito grande que o Flamengo ia vencer, porque o Zico estava lá, eu confiava no Zico, eu sabia que o Zico ia dar o máximo dele pra que ele pudesse sair de lá vencedor, e lógico, me dá uma alegria muito grande. E alguns anos depois eu estava vivendo aquela situação, e da maneira que eu depositei confiança em alguns jogadores, eu sabia que muitas pessoas, milhares de pessoas estavam depositando uma confiança. A gente não joga um esporte individual, a gente joga um esporte coletivo. Não adianta eu dar o meu máximo e meu companheiro não dar o máximo dele, porque é que nem uma engrenagem, como um relógio. Relógio tem várias peças que funcionam simultaneamente pra que um relógio possa funcionar. E no futebol é assim também. Se você está focado em um objetivo, e os teus companheiros também estão focados, estão visando aquele objetivo, eu acho que você consegue chegar no resultado. Às vezes o resultado não é tão favorável, às vezes você chega lá e perde, pode acontecer. Mas pelo menos a unidade está formada pra que tudo possa acontecer da melhor maneira. E o nosso grupo se formou, sem dúvida nenhuma, já vinha desde 2005, com uma unidade muito grande que o professor Maurício tinha feito, mas o Abel chegou e conseguiu concentrar essa equipe, conseguiu colocar na mente dessa equipe em fazer história, em conquistar títulos. Não teve vaidade em momento nenhum, teve, acima de tudo, uma compreensão, né? Todo mundo queria vencer. E a gente realmente entendeu o significado da solidariedade, da honestidade, acima de tudo, de estar podendo olhar no olho do teu companheiro e saber que ele ia estar dando o máximo pra que você também pudesse dar o teu máximo. Quando me deu a primeira câimbra, eu realmente pensei ali na hora, falei, poxa, não acredito que eu vou ter que sair do jogo. Uma final de Mundial, eu estava fazendo uma função que... desgastante, né? Pra mim, porque a gente tinha uma proposta de jogo, uma proposta de jogo que a gente tinha que marcar muito no meio campo, pra dar liberdade pro Yarli e pro Pato tentar resolver lá na frente, da maneira que a gente tinha colocado antes da partida, em um contra-ataque. E quando me deu a câimbra, eu falei, não acredito que eu vou ter que sair desse jogo. Tentei segurar um pouquinho mais, me puxou de novo a perna e no momento que eu ia sair, o índio acabou se lesionando ali, né? Acho que ele fraturou o nariz, ou esteve próximo de fraturar o nariz. E eu acabei segurando, ficando mais dois, três minutos ali enquanto ele estava sendo atendido, me puxava a câimbra o tempo todo. Mas se ele saísse naquele momento ali, seria a nossa terceira substituição, eu aguentaria. Ia no osso, ia me posicionar de uma maneira diferente, de repente trocava com o Yarli, com o Pato, com o Luiz Adriano que tinha entrado. Eu ia me posicionar de uma maneira que eu não ia me desgastar mais tanto, mas eu iria aguentar. Mas só que naquele momento o índio, quando voltou, o melhor que eu tive que fazer ali era dar espaço para um jogador novo que pudesse dar algo mais para a nossa equipe, algo que eu não poderia dar mais, porque realmente ali naquele momento eu estava sendo vencido por uma câimbra, que me deixou muito chateado, mas eu acho que até nisso a história foi feita da maneira honesta, eu acho, porque o Adriano foi um jogador sempre contestado durante todo o ano, durante toda a temporada, e daqui a pouco sai o capitão da equipe com uma câimbra, muita gente vê o Adriano entrando em campo, tenho certeza que muitos torcedores tiveram uma ponta de desconfiança naquela entrada dele, e eu tenho muita fé, sou muito religioso, e até nisso Deus.